Qual é o seu nome? Earl. Eu só vou ficar com vocês um pouco, depois vou embora. Não quero atrapalhar. Você não me atrapalha em nada. Ray! Coloque-o na minha cama, eu vou ficar sentada aqui. Não, senhora, ele vai ficar acordado. Vamos ficar aqui na sala da frente, fique à vontade. Sente-se no sofá aqui. Raymond, não vai botar de novo nenhum daqueles filmes barulhentos que me incomodam. Achei que se colocasse alguma coisa na TV, ele ficaria acordado. Qualquer um ficaria acordado com esses filmes de tiros e palavrões que você vê. Se vai botar essa maluquice, eu vou pro meu quarto botar os fones de ouvido. Eu prefiro ouvir aquele programa de entrevistas maluco do que esses filmes violentos cheios de palavrões horríveis. Vou comer alguma coisa. A tia T é uma parada. Daqui a pouco vai perguntar se quer comer alguma coisa. Assente meu conselho, diga que não está com fome. Desde que ficou cega, não se pode confiar no que ela coloca na comida. Põe pimenta na salada, ao invés de colocar sal, até a gente se engasgar. E uma vez, escovou os dentes com pomada para hemorroidas. É claro que aos 88, tem sorte de ter seus próprios dentes para escovar. Querem que eu prepare alguma coisa para comer? Não, senhora, obrigado. Eu comi ainda pouco. Eu agradeço muito. Não se preocupe conosco. Vão ouvir o seu rádio. Vão ouvir o seu rádio.